A fase da luta que ocorreu entre Marlon Moraes vs José Aldo Júnior José Aldo Júnior, que é o maior peso pirâmide da história, desceu de categoria para estar enfrentando o Marlon Moraes de olho no cinturão do Encerrudo Aqui comigo, João Inegale e Barbie para comentar essa luta Barbie, o José Aldo estava rápido, estava absorvendo bem os golpes, estava golpeando muito bem O que faltou para o Aldo? Qual foi o erro do Aldo? Bicho, faltou demitir o Dedé e depois encher a cara dele de porrada Pelo amor de Deus, o cara mentiu para ele, ele literalmente mentiu Chegou e falou, Aldo você ganhou esse round, o Aldo não tinha ganhado round Não tinha, eu acho que o primeiro round foi claro para o Marlon e o cara me manda essa O corner tem que ser pessimista para o atleta, se tem margem para o outro cara, ele tem que falar, o outro cara ganhou o round Agora o que aconteceu? Para mim, a luta chegou no terceiro round, 20x18 para o Marlon, com margem para 19x19 Eu acho que todos os juízes pontuaram o segundo round para o Aldo e sinceramente não achei isso correto Mas só que o Aldo entra para o terceiro round como se ele tivesse a luta na mão É a segunda vez que ele faz isso Saiu comemorando, igual a gente estava falando na live, ele estava comemorando mais uma derrota Porque o cara achou que tinha ganhado os dois primeiros rounds quando ele não tinha Pelo amor de Deus, gente, isso é uma falta de consciência do corner O Aldo estava lutando bem, o Aldo estava fazendo um trabalho efetivo Agora você falar para ele segurar a onda no terceiro round de uma luta disputada Depois que ele já vem de uma derrota por esse mesmo motivo Você está brincando com a minha cara, Dedé Você está zoando comigo É uma falta de consciência impressionante A luta tem três rounds e você manda seu lutador largar um Pelo amor de Deus É, bem complicado Eu achei até a atuação do Aldo muito boa Embora ele não estava conseguindo encontrar na distância o Marlon no primeiro round Fez um excelente segundo round o Aldo E é engraçado, a gente estava pegando com parâmetro desde o início da luta A luta dele contra o Alexander Volkanovski E foi exatamente a mesma coisa, ele perdeu o primeiro round O segundo round, ele fez um segundo round muito bom Mas que ainda dava brecha para qualquer um dos dois ganharem E aí ele entra no terceiro round como se tivesse ganhado Embora o Aldo tenha tido a mesma postura no terceiro round De ficar perseguindo o Marlon Moraes Ele não teve efetividade, não foi para um winfight, não foi para uma win ali Para tentar decidir a luta de qualquer maneira O que você acha agora, Barbie? O que a gente pode esperar aí do Aldo? Você acha que ele vai continuar nessa categoria? Você acha que agora ele aposenta? O que a gente pode esperar do Aldo? Pô, sinceramente falando Eu acho que o Aldo tinha totais condições de ter ganhado essa luta contra o segundo melhor lutador da categoria E falando também sinceramente Eu acho que esse Aldo, se ele tivesse um corner razoável Um corner razoável Ganharia do Cerrudo Isso que é o problema Ele perdeu uma luta que era vencível Por conta de um aviso estúpido do corner E agora o que ele vai fazer? Eu não sei se ele vai ter a mesma motivação para fazer o corte de novo Eu não sei se ele vai ter a mesma motivação para entrar na fila E fazer mais uma sequência de vitórias Porque se ele ganhasse do Marro Ele ganhava disputa de cinturão Não tinha o que contestar aí, não Ele teria ganhado do top 1 da categoria Ah, cara Eu estou extremamente frustrado Porque mais uma vez Tipo assim, a luta contra o Volkanovski até vai Porque eu sempre falei isso O Volkanovski tem mais do que ele mostrou contra o Aldo Só que ele nunca precisou mostrar isso Porque o Aldo não exigiu O Aldo lutou no mesmo ritmo Sendo mais tocado que ele O tempo todo Agora o Marlon realmente deu o sangue ali Eu não acho que o Marlon tinha mais a mostrar Se o Aldo apertasse E o Aldo não apertou Isso Isso me destrói, cara Eu estou realmente chateado com essa derrota agora Eu estava conformado que o Aldo ia ganhar Eu ia ganhar não Ia perder Eu apostei no Marlon Nos nossos palpites Mas só que eu achei que o Aldo lutou muito bem E infelizmente Não saiu com a vitória Por conta da decisão estúpida do treinador De segurar ele É A gente sempre fala nas análises Isso é recorrente nos atletas brasileiros Infelizmente Essa questão do QI de luta De estar perdendo a luta em um nível Levar para baixo E aí a gente vê que é um erro de estratégia do técnico De não falar para o cara velho Bota a luta para baixo Leva a luta para outro nível Você está perdendo os rounds Você precisa vencer Enfim Está aí Mais uma derrota do Aldo Agora vai ficar um pouco sem rumo para ele Porque A gente sempre questiona Essa questão do emocional do Aldo E aí o Aldo Perde agora na categoria de baixa Não sei como é que ele vai se enxergar A partir de agora Como peso galo Como peso pena Agora é aguardar aí Para ver como é que vai ser o futuro Mas Brilhante vitória para o Marlon Moraes Que não fez uma excelente luta Eu não achei que foi uma brilhante atuação do Marlon Moraes Ele que é o número 1 do ranking Vai fazer novamente a luta contra o Henry Cerrudo E esse Marlon Moraes que a gente viu hoje Esse Marlon Moraes que a gente viu hoje Não vence o Henry Cerrudo Está aí a nossa análise Se você concorda aqui com os nossos especialistas Diga aqui embaixo Com os nossos especialistas no caso hoje E diga aqui Você achou que o Aldo venceu Você achou que a decisão foi justa Você acha que Foi justa essa decisão dividida Comenta aqui embaixo O que você achou da luta O que você achou da performance do Aldo Se inscreve aqui em nosso canal E ativa o sininho para receber as notificações E até o nosso próximo vídeo E ativa o sininho